Aaaaaaaaah Música Aaaaaaaaaah Música Bom, eu não sei se vocês vão se lembrar disso, né, porque já faz tempo, Mas em algumas reviews antigas eu deixava o Coelurus lá, no fundo, E pra quem sabe o que aconteceu com os Uniceratops da Dinoscape vai saber o que aconteceu com esse Coelurus também, então é isso. Vamos fazer unboxing desse Coelurus aqui, finalmente A grande época que os Attack Pack vinham em caixa fechada, né? É Depois de Dominion, eles passaram a ter caixa aberta Não sei vocês, mas esse espástico aqui que segurava os dinossauros sempre me atrapalhou Bom, vamos tirar o Coelurus da caixa, finalmente E aí, Coelurus? Bem-vindos de volta Bom, vou fazer uma breve review sobre esse Coelurus aqui, então, pro vídeo não ficar muito curto Bom, esse Coelurus, ele tem uma cor... Não sei se é creme aqui no corpo, mas é claro Ele tem essas listras aqui, essas... Nas costas que vem até metade da cauda, mais ou menos Não chega até o final Na cabeça ele tem essa pintura azul aqui, que eu acho muito boa pra essa figura Eu gostei bastante Os olhos dele tem essa cor amarelada aqui E aí, pra variar, né? Não tem pintura no céu da boca Só tem embaixo aqui Nas garras dos pés ele tem essa pintura aqui Já nas mãos ele não tem Falando um pouco sobre as articulações também Ele tem articulação aqui nas pernas Nos braços Aqui na boca E um pouco na cauda Eu sinceramente acho o detalhamento desse Coelurus aqui muito bom Apesar de ele não ter muitos detalhes em algumas partes A cabeça também não tem detalhamento no molde, que eu quero dizer Mas bom, vamos fazer a comparação desse Coelurus com outras figuras da minha coleção Pra comparar aqui eu trouxe o Raptor da Legacy Collection Aí O Raptor parece ser bem maior que o Coelurus Vou comparar aqui também com o Herbívoro, né? Os Uniceratops Um Herbívoro Piqueiro no caso Ele também parece ser maior que o Coelurus Não sei se ele tinha que ser menor Ou o Coelurus tinha que ser maior, talvez Agora eu comparar com o Herbívoro de médio porte Vou comparar aqui com o Parasorolofo da Dino Rivals Mas bom, espero que você tenha gostado desse vídeo Eu finalmente consegui recuperar esse Coelurus pra coleção aí Você caia fora daqui, Jorge Eu já disse que a próxima review é tua